Olá, Cassiano do Vittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h50 da manhã do dia 31, final do mês de julho, está o último dia do mês de julho. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, está o link para a lojinha também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, com o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, a gente vende alguns dias do mercado mais tenso, está o volume muito baixo, possivelmente pela decisão dos juros no D mais 1, no dia de hoje. Então a gente tem decisão de juros do Copom, que deve se manter estável, e do Fed, que deve começar a dar uma ideia de quando vai ser a redução, que já está meio que contratada, dos juros americanos. Passando a acontecimentos, a gente tem o PMI industrial da China, divulgado pelo governo, está indo de 49,5 para 49,4, então um delta mais contra acionista do que já estava. Reforça e reforçando arrefecimento do crescimento econômico chinês, que é bem relevante para o global. Credores da Oi recusando a única oferta que foi tida pela base de clientes de fibra, a cliente Coa, alguma coisa assim, 1 bilhão foi oferecido, eles esperavam 7,3 bi, então muito descasado do que eles, quando chega nesse nível, acho que eles muito descasados da realidade do que poderiam conseguir no planejamento de uma recuperação judicial, a segunda recuperação judicial, ser bem sucedida. O governo abrindo áreas com congelamento de verba, então a gente tem ali a parte dividida de saúde, cidades e por aí vai, está o corte de gastos aí evoluindo e de fato sendo efetivado daqueles 15 bi, é possível que seja necessário mais ainda, mas a gente começa a ver o andamento desse caminho. Está observando aqui no dia de hoje os possíveis reflexos do assassinato de um dos líderes do Hamas no Irã, está até agora apenas observando, já tem aí algum nível de reflexo de curtíssimo prazo no petróleo, mas é o tipo de coisa que é uma pontada, não absurda, mas uma pontada, muito baseada em, ah, vai ter retaliação e blá blá blá, não sei o que, a coisa não funciona bem assim, certo? O Irã ali, o Ayatollah Hamenei, falou que vai ter, jurou que vai ter vingança e blá blá, mas daí pra efetivamente acontecer alguma coisa e escalar a guerra, a gente vai ver. Não estou comentando aqui, vocês podem notar a questão da explosão contra ali o que foi chamado resbolar no caso do Líbano, se não me engano Líbano, agora me fugiu ali a região, mas não estou comentando esse tipo de, em Beirute ali, é Líbano, não estou comentando esse pedaço especificamente porque aquilo ali foi fruto de um ataque anterior, então aquilo ali eu não vejo muito o âmbito ali gigantesco para esse calado. Agora, nesse caso aqui, a gente tem a possibilidade do Irã querer começar a reagir, a gente vai acompanhar, por enquanto, nada, nada, nada que me inspire a tomar qualquer tipo, avaliar algo mais agressivo, tomada de decisão, acho que não chega a ter esse nível de influência, mas nada que incomode profundamente aqui no que tange desenvolvimento de conflito geopolítico até o momento. A Caixa Econômica Federal atuando com auxílio para transformar celular em maquininha para MEI, microempreendedor individual, está mais uma porrada aí no setor de adquirência, que tem mais esse auxílio agora de uma instituição financeira grande do governo federal, auxiliando no processo de não ter a necessidade, cada vez mais não ter a necessidade de maquininha, algo que a gente vem comentando como tendência há bastante tempo, agora com mais um auxílio federal aí nessa direção. O índice de pressão produtor, o IPP subindo acima do esperado aqui no Brasil, afetado pelo dólar, basicamente ele é feito de bravata do governo, afetando o dólar, que me custou na alma aqui quando eu fui comprar o planner hoje, eu comprei o planner que está vencendo aqui o meu, tipo uma agenda, mas eu comprei o planner aqui, me custou na alma a bravata do governo, só o frete ali aumentou violentamente. De qualquer forma, isso daí é feito, o índice de pressão produtora é feito de bravata do governo ampliando o dólar, não vejo como estrutural e por conseguinte não vejo como preocupante e deve funcionar como um se liga no governo, dado que quando eu começo a encarecer o índice de pressão produtora, eu estou começando a contratar a inflação futura, não acho que é isso que eles querem, então acho que eles vão começar a acordar para essa história, porque foi o IPP ali subindo em 1,28%, não é um número pequeno, não é um número modesto, não é um número que agrade, acho que isso daí vai dar algum nível de acordada ali no governo, de que olha, se continuar falando palhaçada, não é só questão de especulação do dólar, do numerozinho que sobe, a coisa começa a afetar a economia como um todo e a gente vê isso impresso ali no IPP. O CPI, o Consumer Price Index, a inflação, o IPCA, da zona do euro acima do esperado, vindo em 2,6% nos últimos 12 meses, isso daí vindo de redução contínua e agressiva, então é natural que eventualmente a gente tenha uma pontada na direção contrária, uma vez que não é linear, simplesmente uma redução consistente e eterna, inflação é um pouco mais complexa do que isso, é mais do que natural, não vejo como problemático ou como indicativo de repuxo da inflação, nem nada disso. Eles tiveram uma redução de 0,25% se não me engano pelo Banco Central Europeu recentemente, acho que não afeta em nada a dinâmica de continuidade do arrefecimento da inflação e por conseguinte continuidade da redução dos juros, de qualquer forma talvez dê algum nível de pausa ou continuidade em ritmo muito fraco de redução de juros, mas não acho que muda a dinâmica como um todo. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, tudo excetuando, exceto a Ambipark de fato, novamente tentaram derrubar ontem e novamente não conseguiram, certo? E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos no... bom, nos vemos aí em short reel talvez e também no... bom, acho que só abertura de mercado amanhã se não tiver short reel. Valeu galera, beijão, qualquer negócio estou no Insta.